Agora preste atenção nesse caso, olha só, um homem foi preso por descumprir uma medida protetiva. O investigado de 35 anos é neto de uma senhora de 88. Em abril deste ano, a vítima solicitou à Polícia Civil e a Justiça acatou uma medida protetiva de urgência após a idosa receber xingamentos, sofrer tentativa de agressão e ser ameaçada de morte pelo neto suspeito. No último dia 7 de junho, a idosa foi à delegacia e denunciou que o suspeito estava descumprindo os termos da cautelar judicial. A Polícia Civil então descobriu que o suspeito fez ameaças a outros parentes com uma arma branca. O homem responde em liberdade pelo crime de feminicídio cometido em 24 de dezembro do ano passado contra a namorada de 31 anos. O suspeito foi preso e encaminhado ao sistema prisional. Esse caso que a gente está falando vem da cidade de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce.